Iyuta recebeu o corte que matou o Satoru Gojo, teve a sua expansão despedaçada e a Rika também sofreu com diversos cortes. Mas mesmo com tudo isso, o Iyuta talvez ainda consiga sobreviver e eu vou te dizer como no vídeo de hoje. E aí galera, Lucas Dias na área pra trazer mais um conteúdo de Jujutsu Kaisen. E se você gosta de Jujutsu, cara, se inscreva nesse canal pra não perder mais nada de Jujutsu, mais nenhuma notícia, nenhum vídeo, nenhuma informação, beleza? É só clicar no botão aqui embaixo. E quanto a Iyuta, sim, a situação tá bem feia. O corte que corta o mundo acertou em cheio o Iyuta e isso é praticamente um hit kill. Além disso, o fato de sua expansão de domínio estar se desfazendo também é um indicativo de que o Iyuta sentiu demais esse golpe. E talvez não consiga se recuperar de fato. Porém, diferentemente do seu mestre Satoru Gojo que não resistiu a esse ataque, o Iyuta tem um diferencial muito grande que é a própria Rika. E ela pode ser a chave pro Iyuta sobreviver, pela primeira vez alguém sobreviver a esse ataque. Você lembra que o Satoru Gojo, mesmo esgotado e cortado ao meio, ainda conseguiu ouvir o que o Sukune estava dizendo e ainda por cima soltar um sorrisinho? Então, isso significa que ainda dá tempo de alguém que recebeu esse golpe conseguir fazer um mínimo de esforço, conseguir fazer alguma coisa. Mesmo não sendo cortado ao meio, não é como se ela tivesse morrido instantaneamente. Ainda tem um pequeno intervalo de tempo que ela pode reagir de alguma forma. E isso pode ser tempo mais que o suficiente do próprio Iyuta invocar a Rika completa. A gente viu na sua luta contra o Ryu e a Uro que o Iyuta pode invocar a Rika completa por 5 minutos. E no momento em que ele faz isso, o Iyuta além de ganhar a possibilidade de poder utilizar as técnicas copiadas pela Rika, ele também ganha principalmente a energia que está estocada na Rainha das Maldições. Invocar a Rika completa é como se ele estreitasse um pouco a relação que ele tem com a Rika. Ele conseguiria então assim absorver a energia que está estocada com ela e ele voltaria à estaca zero. É como se ele estivesse com a mesma quantidade de energia amaldiçoada do começo de sua batalha. Além também de conseguir utilizar muito melhor a Rika. Então, é como se ele pudesse utilizar toda a sua capacidade de cura mesmo estando lutando há um bom tempinho contra o Sukuna. Essa pode ser a chave para ele ter a capacidade de se curar de um golpe tão poderoso quanto esse. E lembrando também que quantidade de energia amaldiçoada talvez não seja um problema. Afinal, o Iyuta é o segundo com a maior quantidade de energia amaldiçoada de toda a obra, só perdendo para o próprio Sukuna. Sendo assim, um dos maiores fatores limitantes para que o Iyuta consiga se curar desse ferimento é a própria capacidade de utilizar a técnica reversa. O Iyuta não é um dos melhores usuários da habilidade de cura de Jujutsu Kaisen, mas ao menos energia ele vai ter para gastar e tentar se curar. Porém, o maior problema é que a Rika também foi atingida por cortes. Mas ao menos não foi o corte que corta o mundo, e sim alguns ruptura aparentemente. Ela levou os golpes assim como o Itadori. E se a gente for levar em consideração que o Itadori não vai morrer para esses cortes, então a gente acredita que a Rika também tem a chance de sobreviver a esse ataque. Só que se você for perguntar para mim, a Rika também sofreu grandes danos. Ela provavelmente vai conseguir sobreviver, mas não quer dizer que ela não sentiu esse golpe. Apesar de eu achar que ela ainda pode se manifestar completamente, eu acredito que a própria Rika não estará no seu 100%. Por isso que talvez eu acredito que ela tenha que se sacrificar para conseguir salvar o Yuta dessa situação crítica. Afinal, ela não vai estar no seu 100% e talvez seja necessário 100% da Rika completa para salvar o Yuta desse ataque. E mesmo com a Rika completa podendo salvar o Yuta, a situação ainda não é tão simples. Isso porque talvez o Itadori esteja de fato em uma situação crítica. E a gente conhece bem a personalidade do Yuta de querer sempre ajudar o outro. Se o Yuta tiver a opção de salvar o Itadori e morrer dando a vida ao Itadori, utilizar toda a energia que a Rika tem para salvar o Itadori e não a ele mesmo, eu acredito que o Yuta faça isso. Afinal, salvando o Itadori, talvez ele consiga não só salvar o Itadori, mas também o Megumi. Já que o Itadori agora é a principal chave para salvar o Megumi Fushiguro por causa de suas habilidades. Então, minha gente, ainda tem esse ponto. Mesmo se tudo isso que eu disse aqui acontecer, o Yuta conseguir invocar a Rika completa e ela ser capaz de salvar o Yuta, talvez ele escolha morrer e salvar o Itadori ao invés disso. Eu consigo perfeitamente imaginar o Yuta fazendo coisas assim. Antes que você me pergunte, e se o Yuta conseguir se curar, ele não vai conseguir, por exemplo, expandir o seu domínio e nem mesmo utilizar as habilidades que copiou e que guardou na Rika. Então, mesmo sobrevivendo, ele não vai conseguir nem perto demonstrar todo o seu potencial mais. Isso porque para ele conseguir utilizar suas habilidades copiadas ou expandir de novo o seu domínio, ele teria que fazer justamente o que o Sukuna e o Hojo fizeram, que é destruir e reconstruir parte do seu cérebro. E ele fazer isso numa situação dessas eu acho que é quase impossível. Ele não tem uma capacidade de cura igual a do Sukuna e do Satoru Gojo. E estando esgotado e quase morrendo como ele está, eu acho impossível ele tentar algo assim. Por isso, mesmo ele sobrevivendo, ele só vai ser um baita de um lutador com muita energia amaldiçoada, sem poder aí utilizar as habilidades que ele copiou mais. Por isso mesmo que levando em consideração o estado que o Yuta se encontraria depois dessa cura, alguém sem a capacidade de utilizar mais as técnicas copiadas e nem expandir o seu domínio, talvez ele mesmo escolha salvar o Itadori ao invés dele mesmo. O que é uma pena porque o Yuta é um baita de um personagem e eu queria ver um pouquinho mais do Yuta em ação. Se você me segue há um tempo, eu acho que você já sabe o que eu disse aqui em vários vídeos e há vários anos também, que eu acho que o Yuta ia morrer e de fato ele está prestes a morrer. Mas eu queria ver um pouquinho mais do Yuta, durou tão pouco o tempo que ele ficou em tela. Então eu espero que ele morra, mas que ele ficasse um pouquinho mais tempo mostrando seus poderes. Se ele tiver essa opção de se salvar o Itadori e se salvar por si mesmo, eu preferiria que ele fizesse essa escolha. Já que eu gosto do Yuta, queria ver a Rika completa lá e queria ver uma luta combinada com a Maki contra o Sukuna. Mas de novo a situação está crítica. Não é que a esperança já morreu, mas a situação do Yuta está muito crítica. Mas e você? Você acha que o Yuta vai conseguir sobreviver dessa forma, utilizando ali a Rika? Ou você acha que ele vai sobreviver de alguma outra forma, talvez sendo resgatado pelo Yuyui e curado pela Yere? Que muita gente aí está supondo que toda galera, ninguém morreu, todo mundo está sendo curado pela Yere. Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Mas eu também quero agradecer a todos os membros desse canal, que ajudam e ajudam demais esse canal a continuar crescendo. E eu vou ficando por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo e a gente se vê no próximo conteúdo. Até mais!